Eu não me lembro Nem do lugar Ela me diz que eu paguei o jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro de nenhum segundo Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei o jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro de nenhum segundo Fiz mil promessas, todas as sinceras Amor eterno e até pra ela Falei de amor e de paixão E nos cansórios dividindo o chão Vou morrer Eu não sei É o nome dela É o nome dela Eu não sei É o nome dela Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei o jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro de nenhum segundo Fiz mil promessas, todas as sinceras Amor eterno e nada pra ela Falei de amor e de paixão E nos cansórios dividindo o chão Oh, 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 oh Obrigado.